Ei, gente, meu nome é Eduardo, sou do sétimo ano B e entrei este ano no Colégio Santo Agostinho, Unidade Belo Horizonte. Oi, gente, meu nome é Ana Luísa, eu sou do oitavo ano D e entrei este ano no Colégio Santo Agostinho. Oi, gente, eu sou a Luísa, sou do sexto ano A e eu sou novata no Colégio. Oi, gente, eu sou a Sofia, sou do sexto ano D e entrei em 2019 no Colégio Santo Agostinho. Oi, pessoal, beleza? Eu sou o Otávio, eu sou do oitavo ano A e eu entrei no Colégio em 2013, no primeiro ano. Oi, gente, eu sou o Pedro Maciel, espero que esteja tudo bem com vocês e eu entrei no Colégio no primeiro período. Bom, no ano passado eu recebi o título de veterano guardião, o que fez eu me sentir muito honrado, porque confiaram em mim para ajudar as pessoas. Na minha opinião, ser um veterano guardião é saber acolher as pessoas, não apenas os novatos que estão em um ambiente totalmente novo e desconhecido, mas as pessoas que já estavam aqui antes. Afinal, nesse tempo de isolamento social, muitas pessoas se sentem deslocadas e ainda não conseguiram se adaptar, por isso precisam da nossa ajuda. Também, a função do guardião, para mim, é saber ajudar, desde uma dúvida tirada, a ajudar um aluno a se enturmar, porque nesse tempo de pandemia, o método online é totalmente novo e agora ele faz parte da nossa vida. Bom, Luísa, e você que entrou neste ano, o que mudou para você depois do encontro dos veteranos e guardiões? Eu me senti extremamente acolhida e eu fiquei muito feliz com o depoimento, vamos dizer assim, das pessoas novatas também, sobre como elas foram acolhidas no colégio pelos guardiões e pelos alunos veteranos. E eu fiquei muito feliz, porque eu me senti muito acolhida mesmo. Eu, como veterano guardião, logo depois das reuniões que nós tivemos, eu decidi criar uma ideia de pequenos grupos de conversa, sabe? Grupos como se fossem rodas que a gente costumava fazer no recreio, no presencial, para conversar de diversos assuntos, filmes, cinemas, séries, livros. E o objetivo desses grupos é justamente para poder acolher esses alunos novatos que estão um pouco mais tímidos por estarem em um ambiente novo, né? Escola nova, pessoas novas. E as pessoas também que costumam ter receio de abrir microfone, que já estão há mais tempo no colégio. Eu não agi sozinho nessa ideia, eu tive a ajuda de outros alunos guardiões. E o objetivo desse grupo é justamente incentivar essas pessoas a poderem participar mais das aulas, ligar o microfone sem ter receio de errar e acabar com essa timidez delas. Porque com a participação de mais gente nas aulas, vai ficar muito mais legal o ambiente, sabe? Então, o objetivo desses grupos é justamente para isso. Sofia, e você? O que você tem feito para acolher os alunos novatos? Para acolher os alunos novatos, eu tenho comunicado com eles por chat. Perguntaram se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma ajuda. E você, Ana Luísa, como novata, como você está se sentindo acolhida? Eu me senti bastante acolhida, pois tanto os veteranos quanto até mesmo os novatos me chamaram no chat para poder conversar comigo. Tipo, isso fez com que eu me sinta bastante acolhida, faz com que eu me sentisse como se eu estivesse na escola há muito tempo. E você, Eduarda? Que mensagem você gostaria de passar para os veteranos guardiões? Acho que devo agradecer eles por me ajudarem a me enturmar e a mexer nas plataformas do colégio. E que todas essas pequenas atitudes que eles fazem para me ajudar, é muito legal da parte deles. E fazer parte desse grupo, com certeza, fez todos nós novatos nos sentirmos bem acolhidos. E só temos a agradecer. E aí, quer conhecer mais sobre essa iniciativa do Programa de Convivência Ética? Acessem o site do colégio, lá terão mais informações. Até a próxima!